Geraldo Carneiro. Geraldo Carneiro, meu parceirinho querido. Uma figura importante. Acabou de ter um filho chamado Vinícius. É, pois é. Não é bom? Temos mais um Vinícius na praça. Tem composto muito com o Geraldinho, né? E, geralmente, eu musico letras dele, poemas dele, né? Ele me manda os e-mails pela madrugada, né? E um dos mais recentes, eu gravei nesse disco, Chama-se A Balada do Café Triste. Será que existe algum lugar onde moram os corações Cansados de não amar? Será que é um bar vazio, quase ninguém E só se escuta ao longe a voz de alguém que canta uma balada triste Que diz que o amor não mais existe E que o amador está fadado a viver Confinado na fumaça, sem fim desse café Onde tudo tem sabor de nunca mais E ninguém mais espera por alguém E a vida foi perdida Por quem desconhece o amor É isso? E a vida foi perdida